Fala rapaziada da Jovem Pan, o que você está falando? É seu Joca? Oi Joca, eu ouvi lançar minha música em homenagem a todas as mulheres que... Ai Joca, não dificultam muito a situação do amor, não é verdade? Quer ir lá pra casa? Claro, meu amor, vou com a rapaziada. Fechou. Fala Eduardo. Que delícia. Estou esperando o dinheiro, é nóis, hein? Estou esperando o dinheiro. Dá pra o porteiro. Dá pra o taxista. Estou pensando em o dinheiro. Quem pagar a conquista? É pro mineiro. Dá pra o polista. Dá pra barioca. E a sacra-pista. Sai no TV fama. Pra mostrar essa cara. No algodão fússil. E o dedão na praia. Tá agroviada por cima da casa Na escola de samba Sai toda pelada Pega quem que é Mas o que é Fica amanhã Eu tô meio fã Oi, Fri Ah, nossa equipe Saiu com o grã Ele é bom, né? Solinho e o pedinho Ah, o Rodrigo não, né? Fala sério, ele usa corca verde Pega quem que é Pega quem que é Pega quem 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 é E você, quer pegar? E você, quer pegar?